ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Frente a frente, polícia faz a careação entre pai e mãe de bebê de 4 meses que teria sido jogado no Rio Negro. A mãe chegou a chorar várias vezes e o pai confundiu o nome da criança. Na Zona Leste, feto é encontrado em ramal dentro do SESI. Nove toneladas de carvão são apreendidas em depósito clandestino no Zumbi. Na Zona Sul, duas agentes de limpeza são atropeladas. Uma delas morre a caminho do hospital. E ainda turismo comunitário gera renda para moradores de reservas florestais. Mas os ribeirinhos temem prejuízos com a retirada de areia na região. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O pai e a mãe do bebê de 4 meses que está desaparecido no Rio Negro ficaram frente a frente hoje. A polícia fez uma careação para tentar esclarecer algumas contradições. A mãe chorou várias vezes e Josias Alves disse ter dúvidas sobre ser ou não o pai do bebê. Ele chegou até a confundir o nome da criança. A chegada da mãe à delegacia foi tumultuada. Ela preferiu não dizer muito, mas voltou a acusar o pai. Josias Alves da Silva, o pai do bebê, está preso desde sexta-feira passada na delegacia de homicídios. Essa foi a primeira vez que os dois trocaram acusações frente a frente. A mãe chorou várias vezes durante a acariação e o pai confundiu o nome do próprio filho, segundo o delegado. É esquisita a posição do Josias. Ele sempre responde as perguntas quando é demandado e tal. Mas nem o nome do menino ele sabia direito. Trocou o nome na hora que eu perguntei qual era o nome do menino. Ao invés de falar Pablo Pietro, ele falou Pietro Pablo. Nem ele sabia o nome do menino direito. Tanto o pai quanto a mãe do bebê mantiveram as versões. Para a polícia, alguns detalhes da história ainda não batem. Por isso, o delegado que investiga o caso vai solicitar a reconstituição de tudo o que aconteceu. Para ver se a gente consegue quebrar um desses argumentos contraditórios na reconstituição. Para demonstrar para o titular da ação penal que esse depoimento deles é incompatível com a verdade dos fatos. Então a gente precisa continuar investigando. O advogado de defesa de Josias diz que o barqueiro não tem certeza se é pai do bebê. Ele disse ainda que Josias chegou a ser agredido por homens que estavam em outro barco. Ela já fez todo o intercrime, uma conduta toda praticada. Para justamente dizer que ele que jogou e em seguida pegar os caras para possivelmente vir a matá-lo. Já a defesa de Cleudes Maria Batista sustenta que não existia outra embarcação. Isso é mentira. Ela já falou desde o início que o que ela deu nele logo depois que a criança foi jogada para se defender foi uma remada. Ela pegou um remo e deu no olho dele, que é o único hematoma que ele tem. O advogado também explicou como ela conseguiu reaver a bolsa, o celular e os documentos. E que o próprio ex-marido teria ajudado depois que ela contou sobre a suspeita de uma nova gravidez. Ela simplesmente disse para ele, Josias, a minha menstruação ainda não veio. A partir deste momento, ele talvez tenha acreditado que ela novamente estivesse grávida. E ela está? Isso não sabemos, realmente através de um exame. Cremos que sim. O bebê de quatro meses teria sido jogado no Rio Negro no dia 14 de agosto por volta de 7 horas da noite. A mãe teria ido buscar 500 reais para despesas com a criança quando discutiu com o ex-marido. No dia seguinte, nossa equipe conversou com a mãe ainda abalada na delegacia. Ela estava com a bolsa do bebê e carregava latas de leite e exames de raio-x. A criança continua desaparecida. E agora à tarde, a mãe confirmou à polícia que havia mentido três vezes nos três depoimentos anteriores ao dia de hoje sobre ter nadado do local do acidente até a margem no Rio Negro. E a careação continua e, segundo a polícia, deve durar por pelo menos mais uma hora. E hoje pela manhã, o feto foi encontrado em um ramal dentro do SESI, na Zona Leste, aqui da capital. O local fica por trás desse muro, em uma área verde no Clube do Trabalhador. O feto estava dentro de uma caixa de sapato. O feto foi encontrado por volta das 8h50 da manhã por um segurança aqui do SESI, que fazia a ronda aqui na área. Assim que ele avistou a caixa de sapato, decidiu abri-la. Alguma coisa amarrada numa caixa, em algum saco, assim, a gente vai olhar o que é, né? Aí quando você abriu? Quando eu abri, aí veio o pezinho dele. O feto do sexo feminino tinha entre seis e sete meses. No local moram algumas famílias. Os moradores suspeitam que quem abortou é da área. Ela era de programa, ela já deu a filha dela, que tem um ano. E ela estava gravada recentemente. E agora a mãe dela estava aí e foi embora. Quando o M.L. chegou, ela foi embora. Não tem mais ninguém aí. Apesar das suspeitas, a polícia ainda não tem pistas sobre a mãe. A polícia civil em Quari, no interior do estado, apreendeu nesta quarta-feira cerca de 88 quilos de droga do tipo skank e pasta base de cocaína. O material estava escondido em um sítio no quilômetro 12 da estrada que liga Quari à comunidade de Itapeua. Segundo a polícia, a droga só foi encontrada depois da ação de cães farejadores da marinha. Os tabletes de pasta base e skank estavam dentro de um buraco. Ninguém foi preso. A droga foi levada ontem mesmo para uma fábrica de cerâmica, onde será incinerada. Em instantes, nove toneladas de carvão são apreendidas na zona leste de Manaus. E ainda duas agentes de limpeza são atropeladas em avenida da zona sul de Manaus. Uma delas morreu a caminho do hospital. Já, já.